O Carioca O Carioca é aquele que deita na sombra na hora do almoço Está quase sempre com ar de bom moço Que bate uma bola até com o caroço O Carioca é aquele que paga um mês quando já deve seis Está quase sempre com ar de burguês Que nunca faz nada e diz que já fez Ele não pensa na vida, tem sempre uma nega, sua margarida Come na pensão, não carrega marmita Adora cerveja e também a batida E quando vai pro estádio, vai para geral, pula para as cadeiras Xinga o juiz, mas é brincadeira Se ganha o mengão, logo tem bebedeira O Carioca é aquele que sai na escola de samba O Carioca é aquele que pelo rio se inflama O Carioca é aquele que vive de gozação Mas ama seus companheiros Pois todos são seu irmão, essa não Como é que é, meu? Está afim de tirar uma chifra comigo? Está se pensando que eu sou louco, meu? Aqui é mais em cima, a gente passa e a vassoura Porque aqui o buraco é mais embaixo Onde passa é o rodo Vai morrer, vagabundo! O Carioca é aquele que deita na sombra na hora do almoço Está quase sempre com ar de pomoço Que bate uma bola até com caroço Com o São Jorge no pescoço O Carioca é aquele que paga um mês Quando já deve seis Está quase sempre com ar de burguês Que nunca faz nada e diz que já fez Ele não pensa na vida Tem sempre uma nega, sua margarida Come na pensão, não carrega marmita Adora a cerveja e também a batida Batida, hein? E quando vai pro estádio, vai para geral Pula para as cadeiras Xinga o juiz, mas é brincadeira Se ganha o mengão, logo tem DVD O Carioca é aquele que sai na escola de samba O Carioca é aquele que pelo rio se inflama O Carioca é aquele que vive de gozação Mas ama seus companheiros E todos são seu irmão Essa não! Olha eu, meu compadre, tô com um bagulho da melhor qualidade Pra passar pro senhor, pro senhor arrebentar a boca do balão Vai ouvir? Que é isso, rapaz, vai roubar pra ser preso Tá pensando que eu sou truqueada Sem essa, moleque Vai morrer, meu cabrudo Vai embarcar nesse trem? Que é isso, rapaz? Aqui em cima a gente tá passando a vassoura, rapaz E aqui é esse papo rodo toda hora Tem barra Tem barra